Sim, 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 vou fazer tudo pra ganhar no sim. Eu acho que só receber você não basta, apesar de te ouvir basta tudo. Obrigada. Mas da gente pra você, né, e pro nosso público também te conhecer um bocadinho mais, alguém tá querendo te dar um recadinho e tá aqui com a gente, nós vamos enxergar. Enxerga lá naquele grandão lá por enquanto Enquanto clarece aqui Roda o VT pra mim Vamos lá Estão lá já Quem é? Fala aí comigo Põe a tela toda Senão a gente não vai enxergar Conhece esse pessoal aí? Tá vendo? Quem é? Vamos lá de casa Ivone Ivone Onde é que eles estão agora? Onde você está Ivone? Nós estamos aqui no auditório da Embratel Em São Luís do Maranhão Por sinal Diz que está a cidade inteira No auditório da Embratel Em São Luís do Maranhão O espaço é muito pequeno O espaço é pequeno Para receber todos os nossos amigos Nós estamos aqui Você que fez aniversário A semana passada E disse que estava fazendo Todas as receitas do Norte a Norte Pois é Meus colegas foram lá em casa Me cobraram isso Você me deixou Numa situação Mas eu dei conta do recado Como é que quer conversar com ela? É boa cozinheira também Minha irmã ela é Ela é professora de educação física E ela é Isso é uma boa cozinheira Ali as mulheres ainda de casa Cozinham bem Quem mais está lá em São Luís São Luís do Maranhão? Ali está Mercedes minha irmã Quem está aí do teu lado Ivone? Tem Fernando Oi Mercedes Mercedes é massagista Ela faz massagem ortopédica Massagem de todos os tipos Ela é uma excelente profissional Quem mais está aí? Chico Coimbra Que é historiador Trabalha na Fundação Teatro do Sua Azevedo Foi meu colega também de escola E é estilista também Grande amigo meu Chico Coimbra Obrigada Chico Tem saudade de São Luís do Maranhão? Toda hora Eu falo todo dia Com aquele lugar E vocês aí de São Luís Não querem perguntar nada Aqui para Marrom? Estão com saudade não? Responde aí meu povo Todo mundo sério Jorge meu irmão também está ali Jorge Jorge Quem mais? É porque não dá para me divisar daqui O Wilson meu irmão O Wilson meu irmão Quantos irmãos são? Nós somos nove irmãos Olha esse aí O Wilson é O Wilson é O pai de Beto e Agora eu vou Eu vou pedir o seguinte Nós conhecer o Brasil inteiro Vai conhecer um pouquinho mais De São Luís do Maranhão E como é que é Essa cidade encantada Que a Marrom nasceu Roda meu VT aí Vamos Essa é a rua do Coqueiro A rua em que a Ocione nasceu Eu não sei exatamente a casa Porque já foram construídas outras No lugar da original Atravessa Feliz número 19 Onde tem esses janelões Aí eram três portas e janelas A primeira era a nossa Depois a de Dona Pituca E depois a de Dona Olga Rua da Saúde 268 Outra casa que nós moramos Que a Ocione morou Quando criança E essa aí gente Era o quartel general Essa casa aí Que meu pai e minha mãe Batalharam muito pra comprar Foi a nossa primeira casa mesmo Definitiva Que meu pai comprou E até hoje É patrimônio da família Inventável Grupo Escolar Almeida Oliveira Quando nós estudávamos De manhã Era Almeida Oliveira A tarde era Suteira do Reis E a noite era Nedina Leite Aí todos nós fizemos o primário Inclusive Alcione Nós estudamos em um só colégio Todos os irmãos Fizemos o primário Nesse colégio aí Almeida Oliveira Aqui Alcione Fez o ginásio E fez o curso normal E o maior sonho Dos nossos pais Principalmente do meu pai Era ter uma filha professora Tanto que ele ganhou Um litro e isso Guardou por oito anos Pra que Abrisse somente Quando uma filha dele Se formasse professora E a pessoa Que desfrutou Desse privilégio Foi o padrinho dela João Damasceno Junto com meu pai E alguns amigos Pra comemorar Com aquela excepcionalidade De ter uma filha Professora Que era o sonho dele Grêmio Lito Era o recreativo português No passado Um clube de grande fama Da sociedade maranhense E Alcione Cantou pela primeira vez Nesse clube aí Um aniversário de 15 anos Da filha Doutor Carneiro O pruner do conjunto Faltou E ela pediu O meu pai Que cantasse E meu pai disse Não meu filho Isso aqui é uma festa De gente rica Não pode ter Fazer besteira Não chefe Que a gente chamava Meu pai de chefe Chefe deixa eu cantar Só uma música Ela cantou uma música Assim Ao ver passar por mim Por minhas brancas Aí pronto Ela cantou a festa toda Mas em público mesmo Alcione cantou Pela primeira vez No clube Alvorada Na estrela do clube Alvorada Do meu amigo Leôncio Rodrigues Humberto de Campos O velho coreto Da praça Gonçalves Dias Quantas e quantas vezes Meu pai nos levava À noite Quando a banda Da polícia militar Que ele era o mestre Dessa banda Ia pra lá Pra cantar E nós íamos junto Com meu pai Com nosso pai Pra participar Das retretas Da praça Gonçalves Dias Hoje A juventude de hoje Não sabe que era bom Nós sabemos Né Leleto Olha só Dá saudade Olha que saudade Dessas coisas todas Do meu colégio Principalmente Foram dias muito bonitos Que passei ali Essa foi uma surpresa E das grandes Viu Ana Pode continuar Pode dar um recado Pra sua irmã Que tá lá ainda O link tá montado ainda Pode falar com ela Ivone Tu me traíste Hein Tu não me disseste Nada Pequena